Quem você acha que ganha mais, um médico ou uma designer de sobresilhos? Vamos tirar a prova? Um médico, no início da sua carreira, depois de ter passado quase 10 anos estudando, ganha R$ 42,49 por hora. Quanto tempo demora para fazer um designer de sobresilhos? Uns 20 minutos, mais ou menos. E qual o preço para se cobrar assim no barato? No mínimo uns R$ 25,00 num bairro pequeno. Se for num ponto bom, tem lugar que cobra R$ 50,00 para cima. E se tiver renda, o valor aumenta. Então, no mínimo, uma designer de sobresilhos ganha R$ 75,00 por hora, né? Sim. Por que você quer insistir em achar que de repente só existe um jeito de ganhar dinheiro na vida? Por que você acha que precisa fazer uma faculdade, passar anos estudando, para começar a ter uma profissão que te dá um retorno financeiro bom de verdade? Cara, não precisa, a não ser que você queira, mas não é obrigatório. Tem como você ganhar dinheiro de verdade fazendo um monte de coisas diferentes. E uma das coisas que eu posso te ensinar a fazer e ganhar dinheiro de verdade é design de sobrancelhas. Não só design, mas também micropigmentação, spa e tratamento. Aí você vai ganhar muito mais que o médico, com certeza. Quer aprender a fazer isso? Vem ver como isso funciona. Vem ver como isso funciona.